Meu nome é Patrícia Passarela, sou representante da Comissão dos Atingidos de Itacoaras em Esmeraldas, Minas Gerais. Nós estamos aqui hoje na porta do TJ para poder fazer um manifesto contra esse acordo que o governo vem fazendo, a portas fechadas, sem a participação do atingido. O atingido deveria ser a peça principal desse processo, porque o processo está correndo em segredo de justiça, onde não tem participação nenhuma do atingido, o atingido de forma nenhuma, ele leva nada desse acordo. Ou seja, todo mundo brigando pela fatia do bolo e o atingido não ficando nem com as sobras. Então essa é a revolta e indignação, não só de Itacoaras, como de Esmeraldas inteiro e de toda a calha do Paraupeba, desde a região 1 ao 5. Então nós pedimos que esteja alguém com simpatia, com honestidade para cima do atingido, porque até agora o atingido não teve vez, não teve fala, nós levantamos toda a documentação necessária para que se fizesse a validação de uma ATI, a validação da justiça, mas até hoje não houve validação nenhuma em função do atingido, respeitando os direitos dos atingidos. Então nós não recebemos auxílio emergencial, nós não recebemos nenhum tipo de assistência vinda nem do governo e nem da Vale. Nós pedimos socorro, socorro ao Ministério Público Federal, porque eu já vi que o estadual não está nos dando a atenção necessária, e nós pedimos também a atenção aos direitos humanos, porque isso que está ocorrendo com a gente é desumano. Então nós atingidos precisamos ser ouvidos em todas as esferas da justiça. Então nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.